O assalto aconteceu por volta das 8 horas da noite, com a lotérica já fechada. Cinco homens armados renderam os proprietários, quando eles deixavam a loja. Nesta semana, o capitão da Polícia Militar de Aparecida já havia demonstrado preocupação com o movimento nas casas lotéricas, devido à greve dos bancos, principalmente depois que agências dos Correios de Roseira e Aparecida foram assaltadas. O movimento é muito grande nas casas lotéricas, daí a preocupação da Polícia Militar já está com o seu planejamento pronto, principalmente no horário comercial ali. Como o caso que aconteceu no Putinho, o fato se deu quase às 20 horas, ou seja, quase uma hora após o fechamento. No entanto, durante o dia, as sondas por parte da Polícia Militar, por parte das motocicletas da equipe ROCAM foi constante. Ainda segundo o capitão, é necessário tomar alguns cuidados para evitar casos como esse. Acho que uma dica importante aí é que a pessoa não está levando grande quantidade de dinheiro para a própria casa, se quiser, acaba sendo atrativo. E a informação, de uma maneira ou outra, acaba chegando para a pessoa que pretende fazer ali o roubo.